A CIDADE NO BRASIL Olha que medo de perra Você tem que pegar uma para mim? Planta, planta O que é? O que é? O que é? Ah, está certo Não, não é? Ah, vamos lá, vamos lá Vamos lá A gente vai pegar uma para mim Deu de acabar velho Eu duro Só beijo a atriz Peraí Peraí Eu duro Peraí 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 O que? Alpha Team wins! O que? 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 Está aí fora. Eu plumo pego nas fotos. Desgraça para aí. Está em nome algum. Vai você. Vai refusing. Fica brigado. Está aí dentro do barro, está aí dentro do barro. Olhando na portinha, olhando na portinha dentro do barro. Morreu, morreu. Está lá, está lá. Está lá, está lá. Olha o rompo. Chega mais perto, tá? Chega no buracão. Está aí dentro do barro. 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 Bravo Team Wins. Aqui está ali dentro do barro. Obrigada. Tempo de debaixo lá. Aqui está lá. Tu júli me dá outra. Uhhh. Que merupo do barro. Apera, apera, apera. E. É, é. Vamos lá. E. O que é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Bravo Team Wins Round Start Bravo Team Wins Bish, die easy Round Start Take it BOOM BADALIA 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 I didn't know BOOM BADALIA MOON BROKE BOOM Não, não, não é Não, não, não Não, não Não, 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 não Bravo, team wins Yeah, shit Oh 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 Oh